Música Há tempos que eu conheço essa estampa cunhuda Que veio fazer um costado, que veio me dar uma ajuda Ele me estendeu sua mão Mete uma trova graúda, mete uma trova graúda Ele estendeu sua mão Sou um soldado a serviço da gloriosa tradição A serviço do parceiro Vai boa tarde pro povão Vai boa tarde pro povão A serviço do parceiro Eu sei que tu é uma estampa daquele índio campeiro E tem mais força no braço Vê se canta mais ligeiro Vê se canta mais ligeiro E que tem força no braço Então tu toma a tenência Para fazer o que eu faço Que é pra te classificar Pro povo eu deixo um abraço Pra o povo eu deixo um abraço Para me classificar Toco essa trova pra frente E não paro de imaginar Quem peleia sempre vence Eu gosto de ouvir cantar Eu gosto de ouvir cantar Quem peleia sempre vence É a trova se eterniza No pavilhão rio-grandense E no palco do Enarte É um trovador cruzaltense É um trovador cruzaltense Aqui no palco do Enarte É outro de São Gabriel Que no duelo faz parte Olha a chuva está chegando Tu é mais um baluarte Tu é mais um baluarte Olha a chuva está chegando É que a nossa natureza Já está nos contemplando Com algo muito de bom E a trova continuando E a trova continuando Com algo muito de bom Parabéns pelo evento E o meu parceiro do som Isto tá top de linha Tua trova tá no tom Tua trova tá no tom Isto tá top de linha Mostrando uma qualidade Que eu nem sabia que tinha É um guri muito especial E eu te prometi que vinha E eu te prometi que vinha E é um guri muito especial E esse é o grande cravinho Tem estampa de bagual E o povo macar no daço No culto tradicional No culto tradicional E o povo macar no daço Enquanto nós dois no palco Vamos distribuindo abraço Pra esta plateia querida Foi uma trova sem tuas Essa aí Eu te prometi que vinha Obrigado.